Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a Stoneheart aqui no canal do Wacky, muito mais um prazer ter vocês comigo, galera, eu já tentei gravar algum vídeo aqui desse jogo, mas não gostei muito, então vamos pra mais uma tentativa aqui, esse jogo aqui é um jogo antigo, lá de 2018, salvo engano, na época eu tentei trazer pra vocês, mas acabei não conseguindo aqui do jogo, finalmente eu consegui, e eu vou trazer porque eu acho que vale a pena, galera, Stoneheart é um jogo maravilhoso de base building, e vocês vão entender o porquê, tá? Inclusive, eu quero falar uma coisa, que é, eu não sou especialista nesse jogo, galera, eu não sou especialista, na verdade, minhas primeiras experiências em Stoneheart estão sendo agora, então se você já conhece o jogo, vai acompanhando aqui comigo, me dando dicas que serão extremamente valiosas pra mim, antes de começar também, eu quero contar que eu estou utilizando alguns mods, a maior parte, a maior não, todos eles são de qualidade de vida, com exceção de um, tá? Qualidade de vida no sentido de conseguir visualizar algumas coisas, na hora de rolar o mapa, coisas desse tipo, mas eu estou usando um mod que muda assim um pouquinho a jogatina, que é o mod Ace, que é um mod até assinado lá pelos desenvolvedores de Stoneheart, eles mesmos avalizam o mod, falando que sim, aquele mod tem uma direção que eles tomariam pro jogo tranquilamente, mas como já tem um mod, é meio que um mod oficial do jogo, tudo bem, galera? Então vamos lá, vamos pra nossa jogatina, deixa eu começar aqui, single player, né, então essa é a história de um bravo bando de Settlers-D, né, então nós temos o reino de Ascendência aqui, né, nós temos o reino de Riot Children e nós temos o reino de Notarn Alliance, né, então são três reinos diferentes e cada um tem as suas peculiaridades, por exemplo, as pessoas que vêm lá de Ascendência são pessoas que gostam de trabalhar com a terra, gostam de trabalhar com plantas, as pessoas que vêm lá de Riot Children, eles são pessoas mercadoras, eles vêm de um lugar bem árido, um lugar desértico, né, e Northern Alliance eles gostam de trabalhar muito com pedra e com metal, eles vêm do norte, eles vêm de um clima frio e tudo mais. Eu gosto muito da pegada do Northern Alliance, dependendo de como foi essa série aqui no canal, eu provavelmente vou fazer uma segunda série com Northern Alliance, que eu acho muito legal, provavelmente é a minha favorita, mas pra esse início aqui de jogatina, eu vou escolher as Riot Children porque eu quero trabalhar um pouquinho no deserto, quero mostrar pra vocês as dificuldades que tem e tudo mais, e eu acho que é bacana a gente trabalhar ali com cerâmica no início, vocês vão ver o tanto que é legal, tá galera? Então deixa eu clicar aqui, Riot Children, então, sociedade charmosa de comerciantes, procurando novas terras e aventuras, eles se assentaram em, né, então aqui eu posso escolher o clima, o bioma do lugar, pode ser uma floresta temperada, pode ser um lugar deserto, pode ser um lugar ártico, pode ser um lugar de highlands, né, eu vou escolher deserto, simplesmente porque o meu povo é do deserto, eles vão se adaptar melhor nesse lugar, é o lugar favorito dele, e além do mais, aqui eu posso escolher a dificuldade do jogo. Galera, eu sou um iniciante, tá? Eu vou jogar aqui em Gentil, porque se eu colocar em Peaceful, quer dizer que não vai ter ataque nenhum, e não é esse o meu objetivo, eu quero que tenha ataque até pra vocês verem, pra quem não conhece o jogo de alguma forma, ver como que funcionam os ataques aqui, eu acho que é uma parte bem bacana da jogatina. Mas eu vou jogar aqui no Gentil, e dependendo como for a campanha aqui, na segunda campanha nós podemos jogar no normal, no hard, dependendo como que nós formos aqui, tudo bem? Galera, deixa nos comentários qualquer dica que você tenha pra mim, vai ser extremamente valioso. Então vamos lá, Gentil, vamos selecionar esse roster, vamos pra seleção de roster, vou fazer isso aqui rapidinho e já volto com vocês, tá, galera? Beleza, galera, acabei de selecionar meu roster, cada personagem, tá, galera, ele pode vir com um traitzinho, por exemplo, Wolf Bullion, Killer Gregarious, inclusive, galera, esses nomes aqui são dos meus padrinhos, se você é padrinho, você tem uma enorme chance de estar aqui na série, se você não é padrinho e mesmo assim quer participar da série, deixa aqui nos comentários, porque eu sempre vou pegar nomes nos comentários após o nome dos padrinhos acabar, tá? Só pra vocês terem ideia, mais ou menos 20, 30 settlers que você consegue aqui dentro da jogatina, eu não tenho 30 padrinhos, então fica tranquilo que se você colocar o nome aqui, pode ser que você participe da nossa série, tudo bem, galera? Então, esses aqui são meus personagens, tá? Bruno Carvalho, o Boelter, o Bruno Alves, o Breno... Isso aqui tá errado, não é Bruno Alves, é Breno. Ups, 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 pronto. Breno Alves, o Felipe e o Wolf Bullion, tá, galera? Então, essas pessoas aqui vão embarcar comigo. Let's go, baby! Accept. E aqui, galera, nós temos que escolher quais os recursos iniciais que nós vamos levar. Nós podemos levar muita comida, pra não termos problema de comida por um bom tempo, né? Inclusive, você já começa aqui com a ferramenta de fazendeiro. Vocês vão ver que aqui, pra você executar os trabalhos, pra você transformar. Cada personagem seu, ele tem uma habilidade. Você pode transformar ele em profissões, pode... em determinadas profissões. Por exemplo, eu posso pegar o Wolf Bullion lá e transformar ele num fazendeiro, num farmer. Eu posso pegar o Breno Alves e transformar ele, por exemplo, num potter, e não uma pessoa que trabalha com lama. E assim sucessivamente, tá, galera? Mas pra você fazer isso, você precisa da ferramenta correta. Por exemplo, o Farmer, eu preciso dessa ferramenta aqui. Então, se eu levar essa quantidade de recursos, eu levo a ferramenta pra ter Farmer. Se eu já levar a caravana mercante, eu levo a ferramenta pra ter Footman. Footman são soldados. A ferramenta de Herbalista e a ferramenta de Trapper. São boas ferramentas. Você consegue dinheiro, você consegue comida e consegue se defender com essas ferramentas aqui. Eu gosto bastante desse sentido. Mas aqui, galera, de todas, de todas, de todas, eu acho que o que eu mais gosto é da Military Expedition. Porque você já começa com um boneco de treinar, tá? Esse boneco pra treinar, você consegue fazer ele só um pouquinho mais pra frente, mais evoluído no jogo. E ele é bem valioso no início. Porque você pegar o seu Footman e colocar ele em nível 2, já quer dizer muita coisa. Quer dizer que você consegue repelir bons ataques. Então, eu vou com o Military Expedition por causa disso, tá? Não é aleatório, não tô pegando qualquer um. Eu só quero explicar aqui pra vocês. E aqui, galera, aqui entra um modzinho pra gente selecionar o mapa, fazer o re-world e tudo mais. Mas só pra vocês entenderem. Hum, eu gostei desse mapa aqui, na verdade. Esse mapa aqui é bem interessante. Fazer Settler aqui seria bem... Ou aqui, uau, bem... Aqui também seria bem legal. Aqui, ou meio que tem tudo aqui. Mas eu não quero, eu não quero assim pelo seguinte, galera. Eu quero... Três rios, vai. E eu quero um mapa grande, gigante. O maior mapa que eu puder gerar é esse tipo de mapa que eu quero. O resto eu vou deixar tudo nas mesmas configurações aqui. Vamos dar Apply. Esse mapa aqui foi um mapa gerado. É um bom mapa, por exemplo. Fazer Settler nesse ponto aqui, galera. Seria bem interessante porque eu tenho pedra e pode ser que eu tenha mineral aqui perto. Eu poderia me fechar aqui e viver nessa região aqui, né? Fazer nosso assentamento aqui. Mas eu quero um lugar um pouquinho mais aberto do que isso. Eu não acho que esse road mapa aqui deu certo. Como eu não quero mudar as configurações, eu vou clicar só aqui, ó. Roll new map. Ok, galera. Acho que vem um mapa que me agrada aqui, tá? Esse mapa tem vários pontos que seria interessante fazer Settlement. E é legal. Repara aqui no nome da região, ó. Essa região aqui, por exemplo, é Canyons. Essa região aqui é Arid Shoebond. Sei lá, não sei exatamente o que isso significa. Mas dependendo onde você vai fazer o assentamento aqui. O Oasis, por exemplo. Ele muda o nome da região aqui, galera. E esse mapa tem alguns pontos legais e interessantes aqui. Eu vou fazer o assentamento aqui, tá? Existem assentamentos melhores? Existem. Principalmente se você quer fazer uma jogatina extremamente safe. Onde você não vai ser atacado. Mas eu quero ser atacado. É uma das coisas que eu quero aventurar aqui dentro do jogo. E eu acho que esse ponto aqui de assentamento é bem interessante. Nós temos algumas plantações ao retorno. Nós vamos ter mineral. E nós vamos ter vida selvagem. Então, acho que esse ponto aqui é interessante. Let's go, baby. Vamos fazer Settlement here. Let's go. Ok, galera. Olha que lugar maravilhoso que nós vamos fazer assentamento. Deu certinho. Exatamente o que eu esperava. Isso aqui é maravilhoso. Esse lugar aqui é ótimo, galera. Esse lugar aqui é maravilhoso. Deu muito certo no que eu estava pensando aqui. Mesmo aqui na frente também não é tão ruim. Esse lugar aqui na frente também não é tão ruim. Mas eu prefiro esse lugar aqui que é um pouco menor. Dá para a gente se proteger aqui um pouquinho mais. Uau. Adorei esse mapa. Adorei, de verdade. Tem algumas árvores aqui. Árvores frutíferas, está vendo? Provavelmente castanhas. Algumas coisas aqui no chão. Galera, esse jogo é sensacional. Eu sinceramente não sei porque eu ainda não tinha trazido para o canal, de verdade. Mas ok. Vamos lá. Deixa eu fazer Settlement aqui. Nós vamos começar nesse ponto. Let's go, baby. Ok. Olha quem está aqui. Olha, nossa. Opa. Eu virei para o lado errado, né? Era para vocês virarem para lá. Mas ok. Então, aqui está o Bruno Carvalho. Aqui está o Boilter. Aqui está o Bullion. Aqui está o Sr. Felipe. E aqui está o Sr. Breno Alves, galera. Eu acho que a maioria de vocês deve conhecer Stoneheart já. Mas para aqueles que não conhecem, olha só. Quando eu clico aqui, eu vejo qual a profissão de cada um. Por enquanto, eles não têm profissão. A profissão deles é... Deixa eu clicar aqui. A gente tem de worker. Não é um trabalhador comum. Tá? Todo mundo é um trabalhador comum. E eles basicamente fazem rolagem de coisas. Constroem coisas e mineram coisas, né? E isso está ótimo para o nosso início aqui. Com tudo, eu preciso de um footman para começar a treinar. Para trabalhar para a gente e tudo mais. Ele pode trabalhar ainda de rolagem. Carregar as coisas para lá e para cá. Uma rolagem, né? Onde eu tirei isso? Mas, enfim. Porque o nome é Raul. E quando você está carregando as coisas, chama-se Raul. E eu estou falando rolagem. Mas não tem nada a ver a tradução. Ele ainda pode trabalhar como Raul, tá? Mas ele para de, por exemplo, construir minerais. Ele não vai conseguir fazer isso. Com tudo, eu preciso de um footman. E nós temos belos candidatos para footman aqui. E o melhor deles, eu acho que é o Sr. Felipe. Inclusive, ele é corajoso. Ele é corajoso. Ele vai ser um ótimo footman, na verdade. Por que ele é muito bom? Porque ele tem muito body. E body, basicamente, é a quantidade de vida. É a parte física dele, tá? E ele também é muito espirituoso. Ou seja, ele vai demorar a correr das lutas e tudo mais. Depois, se for transformar ele num clérigo. Ou alguma coisa assim também. Ele vai ser um ótimo candidato. Então, right away, eu já vou aprovar que ele seja nosso footman. E, além do mais, agora eu também vou precisar de alguém que vai trabalhar com a nossa lama. Que vai ser nosso potter, né? E pra potter, é muito bom que eu tenha um mind e tenha spirit. Vou explicar o porquê. Mind vai ajudar aquele personagem a evoluir mais rápido, galera. Então, quanto mais mind ele tem, mais rápido ele consegue evoluir, passar de nível e construir coisas melhores, tá? E spirit também é importante pra esses personagens. Porque quanto mais espírito ele tem, mais chance dele fazer artefatos, vamos dizer assim. Produtos espetaculares, tá? Então, quanto mais espirituoso, maior é essa chance. E quanto mais mind, mais rápido ele aprende. Nós temos ótimas pessoas aqui pra serem candidatos pra isso, né? Na verdade, eu tenho um Boilter e o Breno Alves, são ótimos personagens pra isso. Eles têm mind praticamente no máximo. E quatro de espírito, muita coisa pra espírito aqui. E eu acho, galera, que eu vou inicialmente com o Breno, tá? Vamos dar o Breno aqui pra pottery, tá? Então, vamos aprovar que ele seja pottery aqui. E antes de eu despausar aqui, eu vou mandar que algumas coisas sejam feitas. Qual que é a primeira coisa que eu quero que seja feita? Eu vou primeiramente derrubar, eu vou pegar essas plantas aqui. Eu não quero que nenhuma fique aqui basicamente, porque isso pode atrapalhar. Ops! É, isso aqui, na verdade, eu não quero assim. Isso aqui, na verdade, eu quero remover pra cá. Eu não quero... Por que que eu vou... Não, vamos fazer diferente. Vamos lá. Eu quero remover pra esse canto aqui. Acho que é melhor. Deixa eu rotacionar isso aqui um pouquinho. A rotação desse jogo é meio estranha, porque não é não-erre. Então, eu acabo apanhando um pouquinho. E aqui também eu vou fazer... Eu vou tirar todas essas coisas daqui. Beleza. E, eventualmente, eu vou procurar mais algumas daquelas plantinhas e trazer pra perto da gente. Porque elas serão necessárias, galera. Vocês vão entender o porquê depois. E, além disso, eu vou setar um trabalho de mineração aqui, tá, galera? O que que eu vou fazer aqui? Olha só. Eu acho que eu vou construir, primeiramente, um túnelzinho, uma escadinha aqui. Eu quero... Isso aqui tá errado. Até aqui, por favor. Aí você pode quebrar até aqui. Vem até aqui. Até aqui. Só de um quadradinho. Perfeito. Aí depois eu quero... Tirar até aqui. Não sei se isso vai dar certo, mas talvez tenha. Beleza. Eu preciso de uma escadinha pra subir até aqui, tá, galera? Só pra vocês entenderem o que que eu tô fazendo aqui. Eventualmente eu também vou... Por que que eu não consigo minerar? Ok. Agora sim. Beleza. Uma aqui, uma aqui, uma aqui. Aí tem um quadradinho ali. Eventualmente eu quero chegar naquele quadradinho, mas eu tenho que ir subindo devagar aqui. Então, estou ok. Eu acho que eu não consigo fazer mais, né? Ô, caramba. Beleza. Legal. E aqui, mais um quadradinho aqui. Vai até aqui. Pronto. Agora sim eu tenho uma escada até lá em cima. Eu acho, não. Não vai faltar mais um aqui. Beleza. Agora eu tenho uma escada até lá em cima. Por que, galera? Eu vou começar a minerar essa região aqui pra eu conseguir lama, tá? Pra eu conseguir... Vocês vão ver. Vocês vão entender. Vamos despausar. Vamos deixar essas pessoas fazendo o que eles têm que fazer. E além disso, galera, uma coisa que eu esqueci aqui também. Vamos designar um pequeno estoquezinho aqui pra as coisas não ficarem totalmente no chão, né? Acho que isso aqui não tá bom. Vamos designar daí pra cá. Até aqui, assim. Vamos fazer um once por once. Pronto. E nesse estoque aqui eu vou permitir tudo por enquanto. Beleza. 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 Então, já aconteceram dois eventos aqui. O Felipe foi promovido pra Footman nível 1. A gente já vai colocar o trabalho dele aí. Pera aí um pouquinho. A gente já vai meio que trabalhar com ele. E o senhor Breno, ele virou um profissional da lama, né? Beleza. Vamos dar ok aqui. Eu acabei não dando ok, né? Por isso que essas coisas não sumiram. Beleza. E o que eu vou fazer agora é colocar o equipamento aqui pro Felipe começar a treinar, né? Então, deixa eu até rotacionar ele pra baixo pra ele treinar. A gente vê ele batendo aqui no bichinho que é legal, tá? Então, alguém vai construir aquilo ali. E eu também tenho que fazer uma coisa, galera. Eu tenho que dividir os meus personagens em... Alguns vão fazer Howling, outros não, tá? Então, você pode fazer Howling. Você também pode fazer Howling. O Bruno Carvalho, eu acho que ele pode construir e minerar. O Brilter, ele também pode construir e minerar. Eu acho que é melhor, tá? E o Wolf Bullion, ele vai fazer Howling, Howling, Howling. Isso tá maravilhoso. Isso tá bem ok. Três pessoas fazendo Howling e as outras fazendo o que tem que fazer. O que aconteceu? Uma raposa do deserto se aproximando. Ok. Ela olhou pra gente. Aparentemente, ela tá carregando uma carta de couro. É isso? Não. Um saco de couro. E dentro dela tem uma mensagem oficial. Vamos abrir? Querida Caravana 100 e Cens, muito obrigado por se voluntariar a estabelecer um novo autoposto longe no Norte, Sul, Leste... No Leste, né? Leste, Leste. Acho que é Leste. Norte, Sul, Leste. Não, no Oeste. Perdão, galera. É Oeste isso aqui. Eu acho. Nós aqui em Scandar Trend Company estamos maravilhados por você ter escolhido fundar a sua... Ter escolhido a gente pra facilitar a sua fundação. Uma vez que a papelada esteja pronta, etc. Enfim. Os caras vão ajudar a gente a fazer aí. E agora ele tá falando do Ledger... Um autoposto inspirador aqui pra nossa própria população. Nossas próprias pessoas, né? Pros... Children of whatever lá. Que eu já esqueci o nome. Preferem berries, etc. Beleza. Ok. E agora eu tenho que colocar o nome aqui. E aqui vai ser o Akatama, né? E tem motivo. O Akatama é por causa do deserto da cama. Obviamente. Esses caras ficaram presos lá em cima. Eu tenho que ver. Não, não ficaram não, né? Eles só estão parados ali sem fazer nada mesmo. E agora, galera. Eu tenho que escolher um banner pra gente. Cada um desses banners aqui, ele dá alguns bônus, tá? Por exemplo, o banner of talent. Ele dá 25% a mais de produção de madeira. E ele dá 25% a mais de produção de sementes e tudo mais. De plantios, perdão. Enfim, ele é voltado pra quem está fazendo plantio. Nós temos o banner of strength, que vai dar mais mineração. Que é maravilhoso. E nós temos o banner of coonin, que vai dar mais dinheiro, basicamente. São pros mercadores. Em teoria, de forma temática, o banner of coonin é a nossa bandeira. Eu deveria estar usando ele. Mas eu não vou usar ele, porque as outras coisas são muito difíceis aqui. Então, eu preciso tirar o máximo proveito deles. E a principal coisa que eu tenho que tirar o máximo proveito é ore, tá? São minerais. Eu não vou ter muitos minérios aqui, não, galera. Então, por conta disso, eu vou pegar o banner of strength e declarar nosso outpost como akatama com o banner of strength, tá? Beleza. As coisas aconteceram. E agora, eu vou começar a habilitar a nossa mineração, que vai ser extremamente necessária pra gente, tá, galera? Isso aqui vai ser bem necessário. Acho que tá ok. Depois a gente minera isso aqui. Acho que tudo bem. Acho que tudo bem. Não sei se eles vão conseguir fazer isso aqui de cara, não. Ok. Beleza. Ok. Por favor, subam lá e minerem aquilo. Tem a escadinha pronta aqui, né? Vocês conseguem lá. Beleza. Então, trabalho pra mineração já tem. E eu tenho que setar algumas produções aqui com o nosso pottery, galera. Vamos ver se nós já temos suficiente pra fazer alguma coisa aqui. Vamos ver. Já posso fazer o curem. Já, na verdade, eu posso. Então, vamos fazer o craft de um. Isso aqui é pra que eu consiga cozinhar ali o barro e fazer alguma coisa com ele. Pottery wheel também. Eu já tenho madeira suficiente. E nós temos o spitting block também. Eu também quero fazer um. Isso vai ser importante. Mais uma mensagem. O que que aconteceu? Ela apareceu aqui de novo e mandou 50 de ouro pra incentivar nosso alto poço. Legal. Isso aqui é jornal de bag. De volta a escandar. É, whatever. Só vai embora. Beleza. Deixa eu continuar removendo essas coisas aqui, tá, galera? Ficaram alguns troncos aqui e eu não quero que esses troncos fiquem aqui de fato, tá? Eu prefiro tirar eles daqui. Esses troncos aqui já não tem tanto problema. E uma das coisas que eu vou fazer é fazer o getter disso aqui. Isso aqui vai dar comida. Mas sem... Ah, eu quero subir aqui. Será que eu consigo? Eu acho que eu consigo, né? Eu realmente, eu quero... Eu quero subir aqui pra eu pegar esse cacto. Aquele cacto ali vai ser importante pra gente. Vamos subir ali, galera. Eu vou subir desse lado aqui, eu acho. Deixa eu quebrar isso aqui. Isso aqui. Eu não sei se eu escolhi o lado mais sábio pra se fazer isso. Isso aqui. Eu tenho que fazer uma escadinha, tá vendo, galera? Então, definitivamente não foi o lado mais sábio. Ok. Ok. Tem aqui. Ok. Aí chega aqui. Eu quebro mais um. Beleza. Aí daqui eu acho que ele consegue subir aqui sem problemas. Mas eu posso continuar mineirando aqui na frente, né? Vamos fazer essa escadinha aqui. Beleza. Beleza. E por último aqui. E agora eu tenho a escadinha até lá em cima. E uma vez que isso aqui esteja pronto, eu consigo pegar aquele cacto ali que ele vai ser bem valioso pra mim, tá, galera? Naquele cacto ali, só pra... Opa! Isso aqui também é interessante se pegar. Eu quero pegar isso aqui, se possível. É o ovo. Tem algumas coisas aqui. Nada de muito interessante pra se pegar. Eu vou ter que fazer isso aqui off-cam, na verdade, galera. Porque, por exemplo, isso aqui, ó. Dá uma erva vazinha. Eu tenho que pegar essas coisas. E eu pretendo replantar elas perto da gente porque isso aqui renasce, sabe? Ele tem fruto. Ele dá fruto eventualmente de novo. Então, pra que fique mais fácil da gente pegar essas coisas, é melhor que eles estejam próximos e a gente consiga fazer isso, tá? Esse cara aqui... Ninguém construiu um negócio pra ele? É sério isso? Não é possível. Não, é que ele já estragou o negócio dele, ok? Isso aqui eu vou colocar de modo provisório aqui também, galera. Pra nós começarmos a trabalhar nas nossas coisas aqui, tá? Isso aqui é totalmente provisório. Não vai ficar aqui. Na verdade, a maior parte das coisas que eu estou fazendo aqui são coisas provisórias, tá? E uma das coisas que eu preciso urgentemente é de cama pros nossos amigos. Vamos fazer aqui... Oh, crap! O meu cara não tem nível suficiente pra fazer aquilo ali. Então, vamos tentar fazer o craft aqui de lenha pra fogueira. Manter pelo menos 10 lenhas aqui. Isso, está maravilhosamente ok. Por favor, mantenha 10 lenhas pra que a gente coloque na fogueira e não passemos mal durante a noite com frio. E por enquanto é o quê? Eu preciso esperar meu potter evoluir. Essa é a verdade, tá? Ele tem que evoluir pra que a gente consiga fazer alguma coisa. Infelizmente, já chegou a noite. Nós não fizemos muita coisa além de... O que é isso? Como você conseguiu isso aqui? Será que tinha plantinhas aqui? Eu não vi. Talvez, né, galera? Talvez. Eu preciso minerar isso aqui. Isso aqui aparentemente é dinheiro. Será que teve problema ali? Não sei. E uma das coisas que eu quero fazer, já que meu footman não está conseguindo trabalhar mais, eu vou desativar o trabalho dele pra que ele faça a hauling também e carregar as coisas pra cá, tá, galera? Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse primeiro episódio por aqui. Muita coisa aconteceu, mas eu não mostrei nem 10% do jogo ainda, galera. Por exemplo, a parte de construção do jogo aqui, que é uma parte maravilhosa, que você consegue fazer coisas, enfim, espetaculares. Eu ainda não mostrei nada pra vocês, tá, galera? Nada, nada, nada. Então, isso aqui vai ser grandioso, né? Nós temos o melhor castelo do universo aqui do deserto. Vocês vão ver. Vão fazer coisas espetaculares aqui. Mas eu preciso que você deixe aquele like. Comente aqui embaixo se você está gostando ou não dessa série. E também compartilhe com aquele seu amigo que você sabe que curte esse jogo aqui, tudo bem? Meu nome é Wacko, mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.